Mesmo nunca mostrando o seu rosto nos vídeos, o que pra mim é um grande ato de covardia, porque é muito fácil se esconder atrás da própria voz. Com certeza, nunca apareci, né? Nunca mostrei o rosto, eu tenho medo e me escondo atrás da voz porque sou covarde. Covarde é você que tem que gravar cá o Discord porque não se garante com a própria palavra. O que que houve, Arluquinha? Não se garante no argumento? Seus dois vídeos respostam, são provas que você não é capaz de responder ninguém. Aí me vem e posta um react. Como se fosse a melhor coisa do mundo, pedindo diretinha no Instagram, dizendo Ah, eu só vou postar se o Jean reagir em live. Porque no episódio 3 é que começa a ficar bom. Digo, tu vai precisar de um advogado criminalista. Só que chega na hora do vamos ver e o teu vídeo não é nada. Tu não se garante, né? Tô que fingiu seu rosto pra que outras pessoas resolvessem o seu problema, né? Não tô aguentando mais isso, velho. Pra mim já deu. Eu combinei que eu vou ficar 3 dias sem responder ninguém, sem postar nada. Porque aí vai virar um caos, tá ligado? A galera que tava quieta, tipo, com medo de se pronunciar pra me defender e acaba levando o reche, elas tão começando a falar agora, entendeu? Então tão fazendo alvoroço agora porque eles acham que eu posso ter, supostamente, me matando, entendeu? Maluca Granola. Essa daqui é uma youtuber que muito provavelmente vocês já devem estar cansados de me escutar falar sobre. Porém, eu prometi a Semana Maluca, né não? O Granola é alguém que conseguiu a brilhante façanha de ter o título de pessoa mais detestada da internet inteira nesses últimos meses. Até mesmo porque ela faz diversos vídeos onde o único intuito era propagar o ódio e rancor contra as pessoas. Mas felizmente não acaba por aí porque recentemente parece que a nossa granolinha aqui mexeu com o vespeiro, se deparando com um adversário que ela só não conseguiu tancar e acabou indo de base. E sim, eu tô falando dele mesmo, aquele, o homem, a lenda, o mito, o nosso queridinho e que nasceu com saco peludo, o lendário Deus Digo. O poderoso, o onipotente, Deus Digo. Anteriormente, o Granola, além de mentir descaradamente nos seus vídeos, ainda atacou duramente o Digo, chegando a comparar o cara à imagem de simplesmente um fucking nazi. Eu acho que em algum momento dessa sua trajetória, você se perdeu só um pouquinho no personagem. Afinal de contas, o seu intuito atualmente, nada mais nada menos é do que destilar o ódio, vingança e o seu rancor contra as pessoas. Repetindo várias e várias vezes a mesma coisa, pra parecer que aquilo é a verdade completa. Sabe quem dizia isso, Digo? O ministro da comunicação responsável pela disseminação do nazi durante toda a ditadura alemã, Joseph Goebbels. Então, por causa de todo esse ataque, é claro que a Haluca teria uma boa resposta, assim, bem clara pro Digo, né? Bom, ele realmente fez. O Boots Haluca parte 2, dessa vez, replicando toda a difamação criada pelo Granola, onde, resumidamente, o Digo comeu o bumbum da Haluca com farinha mais uma vez. Apresentando argumentos sólidos e prints, nos dando mais um capítulo pra essa treta que tá melhor do que série da Netflix. Mas, antes do vídeo começar, eu não posso mais esquecer de te pedir só uma pequena coisa. É pra que, claro, tu se inscreva e deixa o teu like no vídeo, pra gente tentar bater o 100k ainda esse ano. Tem vídeo novo no canal todo dia, ao meio-dia, e eu tenho certeza que tu não vai se arrepender. E, dito tudo isso, bora logo começar esse vídeo. Vamos lá, então. O Boots Haluca parte 2 foi, provavelmente, um marco na história da internet. Visto que esse tema furou diversas bolhas e, se bobear, até o meu avô de 82 anos estaria ansioso pra ver essa nova resposta do Digo, dada a proporção absurda que isso tem se transformado. Mas, bem, no vídeo, ele apresenta diversas coisas pra refutar a maluca e, diferente do que ele tinha feito, o cara não precisou fazer analogia, sem sentido algum, pra provar o próprio ponto. Não, granolinha. Galera, eu cheguei à seguinte conclusão. O único motivo do Bolsonaro não ter ganhado as eleições foi porque o nosso queridíssimo Deogigo não tava administrando os grupos dos hábitos nossos tios. Porque eu tenho certeza que se ele tivesse, seria 22 até 2026. Haluca, não é novidade que você só sabe mentir, mas, pelo menos, o Digo não precisa dessas artimanhas. O cara, em todo momento, usa as suas próprias palavras contra você mesmo. Pra um mano te peitar, ele não vai necessitar de se rebaixar a tal ponto que você acabou se rebaixando. Porque, na moral, tá bem feio isso, Haluca. Agora, o que resta é apenas aceitar o fato de que você foi jantada, já que ele realmente... Te comeu no argumento. Essa TV eu uso pra poder ver coisa enquanto eu tô jantando ou almoçando. Ela era da casa dos meus pais e eles deram pra mim de presente, o que é maravilhoso, né? Botar as coisinhas aqui, bonitinho, pra poder assistir. Novinhamos, o teu erro foi apenas não reconhecer o próprio erro. Isso tudo já poderia e deveria ter acabado há muito tempo. Mas, ao invés disso, tu mesmo quis, por conta própria, continuar com essa briga. E quando a verdade cai no teu rabo, tu simplesmente saiu correndo com ele, entre as pernas. Fala que tem mais de 700 gigas de carro gravada, e que finalmente vai ter a prova do século pra incriminar toda a comunidade de opinião. Mas, no final, você fez dois vídeos, e se somados, são mais de 80 minutos de conteúdo, de um react vagabundo, que não agregou em nada, sendo que, em apenas 2 minutos de vídeo, o Digo consegue expor pontos muito melhores do que os seus, em quase 90 minutos de vídeo. O que pensando dessa forma, um conteúdo que precisou ser adiado 3 vezes, que foi apresentado como algo que destruiria a minha reputação na internet. Um vídeo de mais de 700 gigas de tamanho, com uma equipe de editores por trás, é óbvio que a expectativa tava lá em cima. O que quando saiu, e todo mundo percebeu que era só um react vagabundo, a decepção, é o que eu falei, esperava mais. Porém, antes de comentar sobre ele, eu queria entrar em alguns pontos mencionados nesse vídeo daqui. E o primeiro convidado pra nossa brincadeira é ele, o poderoso, o onipotente, Deus Digo. Pra quem não conhece, Digo é um garoto mimado de 20 anos, que provavelmente cresceu na casa da avó. E tu ainda mora com a mãe, então, quem é você pra falar alguma coisa? E ele ficou popular na internet por fazer opiniões pessoais populares sobre erros e falhas de terceiros. Melhor isso do que induzir pessoas ao erro pra expor na internet como se estivesse fazendo alguma justiça. Ah, Luca, eu nunca fui ameaçado de processo pelo que eu faço. Mas e você, que iludiu uma pessoa autista e apagou com medo de dar merda, e agora tá sendo processado até pelo Hulk BR? Afinal, ele é perfeito. O Deus Digo nunca errou. Vamos lá, já fiz vídeo sobre um tema que na real era bait, eu não sabia. Sendo assim, fiz outro pedindo desculpas sobre isso. Postei esse daqui com um título absurdo muito além do aceitável, demorei dois anos pra perceber e mudar. Exagerei nesse daqui. Nesse eu criei um problema pra uma pessoa que não tinha nada a ver com a situação, por ter confundido os thumbnails, enfim. Esses são erros que eu consigo lembrar rápido. Com certeza tem outras coisas, mas e aí, Aluca? Eu consigo reconhecer os meus erros. Já você é outra história, né? Ao contrário do que a maluca acha, eu digo, não é um Deus. Eu mesmo discordo bastante. Com o vídeo, por exemplo, que ele fez, a respeito da comunidade de opinião, por exemplo. Eu acho que ele pegou muito pesado em algo que, na visão de algumas pessoas, infelizmente, é a realidade pra muita gente. Ou que também, só somos nós querendo falar de temas pesados, porque eu quero tratar desse tipo de assunto. Agora, dizer que todo mundo baba o ovo do maninho, tu realmente deve estar tirando essas informações assim, da bunda, Aluca. É como você mesma disse, né, não, Aluquinha? Baseado em quê? Baseado em quê, seu filho da... Assim como todo mundo, o Diego é claramente passível de sofrer um exposed também, porque se ele fizer alguma merda, tu acha mesmo que tendo mais de 2 milhões de inscritos, o cara não seria cancelado? Então, Aluquinha, pelo amor de Deus, tu já se perdeu no próprio personagem há muito tempo, pelo menos só para de culpar as outras pessoas pelo teu próprio erro, e assume logo de uma vez o que tu fez, e só pedir desculpas, cara. Sério, já tá muito feio. O mais irônico disso é o quanto mais tempo se passa, tu vai se complicando ainda mais. Inclusive, judicialmente falando, tu tá achando que juiz é canal de opinião, cara? Se você chegar na cara do júri, e eu digo mostrar que tu chegou a compará-lo com o nazi, nem com o advogado do Lula, você consegue se livrar dessa acusação. Agora, para e pensa um pouquinho. Faz essa cachola pelo menos tentar funcionar um tiquinho. Acaba logo com tudo isso, apenas aceita que errou de uma vez, e, simples, é assim que, por favor, você vai finalmente sair da minha timeline. Eu já não tô suportando mais quantos vídeos eu já não fiz sobre esse assunto. O que tu não entende é que, simplesmente, quanto mais tempo passa, pior vai ficando cada vez e cada vez mais pra ti. E se continuar desse jeito, quando tu realmente estiver assim na merda, infelizmente, não vai ter mais ninguém pra te ajudar nesse local. Até porque, ninguém confia mais em você, Granolinha. Até o próprio Pinóquio tá me passando mais credibilidade hoje em dia. Mas, se quiser que continuem te jantando outra vez, beleza, a vida não é minha, e você faz o que bem entender com ela. Porém, pelo menos, se tu for comida no argumento mais uma vez, eu estarei lá, vendo isso, enquanto eu como pipoca, já que, sério, ver tu sendo refutada, é o auge do entretenimento brasileiro, que você mesma faz isso, diversas vezes, no teu próprio vídeo. O Digo coloca somente os pontos que favorecem o seu argumento. Adoro ouvir você se refutando, é maravilhoso. Ainda mais porque tudo que você diz contra mim, já que tu não consegue provar nada, fica perfeito pra eu usar contra você. Como é que chamam isso mesmo? Ah, é? Jogada de mestre. Não, isso daqui continua cringe de qualquer forma. Mas podem ficar tranquilos. Porque esse vídeo aqui, eu vou fazer sem pressa, pra mostrar detalhe por detalhe. Mas fez sem pressa mesmo, hein? Tá todo mundo até hoje esperando os detalhes que tu prometeu, porque se depender desse vídeo daí, tu não tem nada. Trechos, e assim, utilizando os pontos mencionados, senão o vídeo, ele ia ficar gigante. O vídeo ia ficar gigante, gente! Disse o cara que produziu um vídeo de 45 minutos, pra monetizar com o meu nome. E tu fez a mesma coisa, a diferença é que teu vídeo é ruim. Até o momento, o Haluca não falou nada a respeito do Digo. A única coisa que essa mina fez, foi criar um TikTok dançando com a legenda, pensando no Digo. Sabe que tu ama o cara por trás das cortinas? Não precisa ser tímida. De qualquer forma, parabéns ao Digo, pelo conteúdo realmente, foi assim, de bastante qualidade. Tanto na edição, quanto no roteiro, o que tu tá fazendo com o teu canal, é realmente assim, uma obra de arte, e eu espero, que o teu sucesso, triplique, porque meu mano, você merece, vai. E quanto ao Haluca, se caso aconteça mais alguma coisa, com esse carinha, eu com certeza, vou trazer aqui pra vocês, mas, como eu já havia dito, até o momento que eu tô gravando esse vídeo, não tem nenhum pronunciamento, realmente, dele ainda. Opa, e aí, mano, tranquilo? O meu nome é Taiki, e hoje, eu trouxe pra vocês, um novo capítulo dessa novela, que parece não acabar. Realmente, o Putz Haluca Parte 2, foi um dos melhores vídeos, que eu já tive o prazer, de acompanhar nos últimos tempos. Entretanto, eu acho que nem o próprio Digo, tá com um saco, pra poder continuar, com essa treta inteira, que na moralzinha, já tá bastante cansativa. Eu espero que tudo isso, se encerre assim, o mais rápido possível, mas, caso surja mais alguma coisa ainda, eu com certeza, vou trazer aqui pra vocês. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilha, e não esquece, de se inscrever também. É claro. Já que eu posto um vídeo novo, aqui no canal, todo dia, ao meio dia, pra que assim, tu possa me assistir, enquanto almoça, comendo a sua maravilhosa, e deliciosa, marmitinha quente. Então, muito, muito obrigado, por me ouvirem até aqui, e, até mais. E aí E aí EU E aí E aí A CIDADE NO BRASIL